Você vê que os limites que havia, todos foram superados. Nem a sacrossanta Petrobras, que o grande Roberto Campos chamava de Petrosauro, e cuja privatização sempre defendeu, nem a santa Petrobras, sacrossanta, intocável, escapou da sanha dessa gente. Ao ponto que a empresa chegou. Sem contar que tem um problema gravíssimo, que está sendo discutido meio corridamente, mas que é mais sério ainda do que apenas o rombo da roubalheira, o rombo da roubalheira é seríssimo porque é um crime, mas que é a questão da viabilidade do pré-sal diante da queda dos preços do petróleo no mercado internacional. Se continuasse esse processo de queda, o pré-sal ficará anti-econômico. Então toda aquela maravilha prometida pelo PT, que o Brasil seria inundado por mel e flores por causa do pré-sal, vai sofrer um baque muito grande, porque se o preço do petróleo continuar caindo, a extração do petróleo da camada do pré-sal se tornará anti-econômica para o país, se tornará cara demais para os preços vigentes no mercado internacional. Esse é um golpe que tornará terrivelmente difícil, mais difícil do que já está a situação da Petrobras. Esperemos que não aconteça. A Montero